Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ah, mas essa bagunça está muito boa, né? Chega de ligar a água, daqui a pouco vai transbordar. Olha aqui, meninas, quanta bagunça vocês estão fazendo. Tem patinho, tem muita bagunça nessa brincadeira de hoje. Vamos lá, meninas, a mamãe vai arrumar vocês. Tira aqui a boinha, Yumi, porque está na hora de lavar o cabelo. Ai, tá bom, mãe. Já vai meu cabelinho, né? Ih, Yumi, vamos lavar esse cabelinho. Ai, mamãe, como eu adoro tomar banho. É, banho é bom. Vamos tirar isso aqui, Yumi. Tá bom, mamãe? Ai, eu adoro tomar banho. Banho é muito bom. Ai, eu estou aqui chacuvitando. Daqui a pouco já é a sua vez, Amandinha. Ai, que bom, mamãe. Yumi, vamos passar o xampuzinho, tá? Tá bom, mamãe, mas eu tenho esse que arre o meu joinho. Não, Yumi, esse xampuzinho aqui, olha, é de neném. Ele não arde os olhinhos. Fica tranquila. Opa, tá bom, mamãe. Eu fico tranquila, então, né? Se você fala, eu fico xampuzinho, né, mamãe? Ih, Yumi. O cabelo da Yumi é super bom de pentear e de lavar. Porque ela sempre deixa uma criança muito boazinha. Crianças boazinhas deixam a mãe, papai, a titia, a irmãzinha maior. Então, sempre lavar o cabelinho. Ixi, mamãe, sempre lavar o cabelinho. Ai, que gostoso, mamãe. Ah, como é bom pra uma banho. Ah, um banho é muito bom, deixa a gente limpinha e cheirosa. Ixi mesmo, mamãe, limpinha e solhosa. Já, mamãe, tirar aqui, ó, o fundinho, pra reduzir um pouquinho a água. Isso. Agora, vem cá, deixa a mamãe enxaguar esse cabelinho. Ai, mamãe, é muita cofujão, né? É muita confusão mesmo. É muita criança querendo tomar banho junto aqui em casa. Na sua casa, crianças, as suas filhinhas querem tomar banho junto? Querem? Se querem, deixa aqui o nosso like pra gente saber que suas filhinhas também adoram uma bagunça. Igual as minhas filhinhas aqui em casa. Essas minhas filhinhas não vivem sem bagunça, não é mesmo? É, mamãe, que bagunçar é muito bom, né? Isso, bagunçar é muito bom. Mas, às vezes, não é hora de bagunça. Às vezes, é hora de tomar banho direitinho. Ixi, mamãe, igual agora, né? Isso, igual agora. É hora de tomar banho direitinho pra ficar cheirosa. E depois, mamãe? E depois tem que pentear o cabelo. Ah, mamãe, dá bem que a Lilo hoje não vai tomar banho, né? É, a Lilo vai tomar banho depois. Porque senão ia ser um problema, né? A Lilo adora tomar banho, mas não gosta de pentear o cabelo. É enxugue, mamãe. Vem com a mamãe, Alana, pra se enxugar. Tá bom. Vou levar você lá pra salinha. Mamãe voltou, meninas. Agora é a vez da Alana. Ah, que bom, mamãe, que eu adoro ter molhado o banho. Eu sei, né, Amanda? Você é sempre mais bagunceira, né? Sim, mamãe, eu sou sempre a maior bagunceira de todas as minhas irmãs, né? Isso, dá essa boianca pra mamãe, Alana. Tá bom, mamãe. A Yumi já foi. A mamãe, às vezes, até confunde o nome das meninas. Vocês aí em casa confundem o nome das suas filhinhas, às vezes? Eu tenho tantas filhas que, às vezes, eu chamo uma de Alana, a outra de Amandinha. Eu faço uma confusão, né, meninas? É, gente, aqui em casa sempre tem bagunceira de café no chão. É verdade. Vem cá, se a mamãe lava bem esse cabelinho. Mamãe, o corpinho você já lavou todo, né? Isso, já lavei todo o seu corpinho. O cabelinho da Alana, crianças, é muito grande, olha só. Então precisa de muito cuidado, né, Alana? Peixinha, mamãe, de muito cuidado mesmo. Ai, eu adoro quando a minha mamãezinha do colachão, linda, faz os cuidados comigo, né? É, mas é sempre a mamãe que cuida de você, não é? É sim, mas às vezes o papai também cuida, né? É, mas a mamãe cuida um pouquinho mais, porque a mamãe tem um pouquinho mais de tempo pra cuidar de vocês. Ai, isso é verdade. Ai, que gostoso, mamãe. Mamãe, hoje não tem condicionador? Não, Alana, hoje não vai precisar de condicionador, não. Não, esse shampoozinho aí é super bom e ele disterce bem o cabelinho de vocês. Ah, entendi, mamãe. Então aí fica tudo certo, né? Fica, tudo certo. Se precisar de condicionador, a mamãe passa um pouquinho de creme pra pentear na hora que a mamãe for pentear o cabelo de vocês. Ah, então fica tudo certo, mamãe. É, fica tudo certo, minha Alana. Senta aqui. Mamãe, eu posso levar a boinha? Não, agora é hora de sair do banho. Não é hora de levar a boinha. Vem com a mamãezinha, que depois é a mantinha. Tá bom, mamãe? Ah, dona Amanda, você ligou o chuveiro e tá aí só no bem bom, né? Claro, mamãe, só no bem bom. Mas eu sabia. Olha o patinho, Amanda. É o patinho, mãe. Ai, eu estou no patinho. Patinho. Pronto, agora vamos desligar. Por quê, mamãe? Tá na hora de passar o shampoo, Amanda. Amandinha, você esqueceu? Não, mamãe, esse apulho eu gosto de ficar solhosa, né? Isso, lavar o cabelo. Mamãe, meu cabelo é de plástico, mas fala para as que acha que precisa lavar. Precisa sim, Amandinha. Seu cabelo é de plástico, as crianças sabem, mas precisa lavar. Já que meu cabelo nem faz muita puma, né, mamãe? Porque meu cabelo é de plástico. É, não faz muita espuma, assim. Vamos mergulhar. Uh! De novo, Amandinha. Não faz muita espuma, é verdade, mas não tem problema, Amandinha. O que importa é ter o cabelinho cheiroso e limpinho. Ah, sim, limpinho eu gosto, mamãe. Limpinho eu fico sempre satisfeita. Ai, como eu adoro pular um banho com a minha mamãe. Ai, essas crianças é uma bagunça. Para tomar um banho tem que trazer um, dois, três pratos e uma, duas, três boinhas. Será que as meninas estão meio com medo de se afogar? Não, mamãe, não é isso não. É que a gente gosta de fazer uma bagunça gostosa no seu banheiro. Ah, eu sei, né? Quando vocês vão tomar banho de banheirinha, vocês não fazem tanta bagunça. Ah, mas no seu banheiro é sempre uma gostosa, mamãe. Tá bom, Amandinha. Fica assim, já vou me fechar, que a mamãe vai te enxugar agora. Vem cá, dona Amanda. Tá bom, mamãe. Me enxugar, né? Isso, tá na hora de se enxugar. Bota o bracinho para frente. E vem, Amandinha. Pera aí, mamãe, pera aí. Que foi, Amandinha? O que você quer? Deixa eu falar que poucas que acham. Ei, que acha você aí? Você gosta dos meus vídeos? Gosta? Ai, eu só achei quem gosta do meu vídeo, quem dá muito like. Que caso não tem like aqui? Ai, isso é verdade, Amandinha. Deixa eu a mamãe enxugar seu rostinho. Mas, pera aí, mas você falou que tá que hora, pera aí, pera aí, pera aí. Tem que dar like no meu vídeo e compartilhar com todos os seus amiguinhos. Porque eu adoro palestrinho no YouTube. Beijo. Até o próximo vídeo. Mua! Legendas por TIAGO ANDERSON